Porque tá tudo diferente, ela vai dar bom dia primeiro. Bom dia! Um ótimo dia! E agora eu vou dar um bom dia especial pra pessoa que está aqui do meu lado. Bom dia, Amaral! Bom dia, Marcelo. Por um momento que me assustei até, que você ia dar bom dia pra outra pessoa, olha. Só me deu pra quem vai com esse lado aqui. Bom dia, Rude! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Bom dia pro Carlinhos, né? Bom dia pro seu Carlinhos. Bom dia pro Robson. Pro Robson, amor! Amor, 21 de julho de 2012, eu estava entrando lá. Nossa, quanto tempo. E rezando pra ele não correr, meu Deus. E aí depois eu com meu pai lá na nave, falei, pai, ainda bem que estás aqui, porque se ele correr, eu corro contigo daqui, vamos embora. Que coragem, né? Mas ele não correu, ficou lá e aceitou, disse sim, eu disse que quero mesmo. Parabéns, Marcelo Asmar, parabéns. Três anos de casada. Três anos de casamento, matrimônio. Robson Teixeira, parabéns também. São 11 horas e 7 minutos a partir de agora. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Pra você que nos acompanha na capital e no interior, Nós estamos aqui pra levar as principais informações A você que nos acompanha, tem o canal 22 em Parintins, 25 em Coari, 28 em Tefé. E você que nos acompanha também tem o canal 10 Aqui no Careiro da Vaza, Careiro Castanho, Manaquiri, As comunidades rurais de Manacapuru, você que está em Iranduba, Cacau Pereira, Todas as zonas de Manaus podem participar a partir de agora do agora, O programa da sua comunidade. O programa da comunidade, você pode participar também ligando pra gente, 3307-3951-3307-5952. Não se esqueça do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está 24 horas por dia, 7 dias na semana, ligadinho junto com você aí. Você fala assim, não esqueça do nosso WhatsApp. Você fala pra quem isso? Pra mim mesma. Porque você sabe que você troca esses números. É algo profundo, né? Aí é um olho no gato, outro no peixe, Pra poder não errar o número, 921-163529. Por meio do WhatsApp, você já sabe, é fácil interagir com a gente. Mande sua sugestão de reportagem. Aquele flagrante aí na sua rua, tem um buraco? Tá incomodando? Faz aquela foto, manda pra gente, que a gente rapidamente aqui envia pra Secretaria de Infraestrutura e faz aquilo que a gente tá acostumado a fazer, cobrar providências. Mara, eu posso mandar outro beijo rapidinho? Se for rápido. Beijo, peixinho, coração explode pro João, estagiário, que hoje tá fazendo aniversário. Foi bem rápido. Ei, João, parabéns, João. Pega na mão, João. Pega na mão, João. Não tem. Na mão. Que coisa pra mim lá. Isso, tá ótimo. Na mão, na mão direita, na mão esquerda. O que importa é que ele tá lá segurando a nossa mão e acompanhando aí o programa, ajudando na produção do programa. Olha, no programa de hoje você vai acompanhar reportagens de comunidade. É claro, a sua denúncia tem muito mais informação da capital, do interior. A gente também vai falar de segurança. E pra começar o programa, como a gente disse aqui no início, de uma forma diferente, quando chegamos a 11 horas e 59 minutos, vamos iniciar com uma entrevista especial. Maral, exatamente, porque já está aqui nos estúdios do programa agora, me dê licença rapidamente, Marcia Lasmar, o governador do Amazonas, o professor José Melo, nosso convidado já pra iniciar o programa de uma maneira diferente. Fiquei feliz, governador, com a sua presença, porque logo de cara a gente já quebrou o script do programa e eu sempre fico muito feliz quando isso acontece. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Maral, bom dia, Marcia, bom dia a todos que estão aí sintonizados. Eu quero parabenizar a Marcia pelo casamento maravilhoso que com certeza teve. A alegria que ela expressou aqui no vídeo, com certeza, é a alegria de uma família extremamente feliz, portanto, parabéns, que Deus possa continuar lhe abençoando. Estamos aqui para podermos, nessa entrevista, darmos as informações que possam esclarecer muita coisa e também fazer uma espécie de prestação de conta desses primeiros momentos que nós estamos à frente do governo. Governador, fico feliz pela sua presença, até porque nós estamos passando, principalmente os moradores da capital, por uma situação diferente, um tanto atípica no que diz respeito ao âmbito da segurança pública, uma das responsabilidades do Estado. Como o senhor é o chefe maior desse Estado, eu aproveito sua presença aqui para que a gente toque nesse assunto e, principalmente, nas providências que vem sendo, que a gente imagina que já vem sendo tomadas pelo Estado, para dar uma resposta a tantos casos de homicídios, registrados em um fim de semana aqui na capital amazonense. Eu gostaria que o senhor, nesse momento, tanto para mim, na figura de jornalista e de apresentador, quanto para a comunidade que nos assiste na capital e no interior do Estado, pudesse falar o que vem sendo feito para trazer rapidamente essa resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, realmente, essa foi uma situação completamente diferente. A segurança pública vinha vivendo, nos últimos meses, momentos extremamente positivos. O Estado tinha acabado de fazer investimentos em viaturas, investimento em tecnologia e a Secretaria de Segurança vinha fazendo um planejamento muito positivo. Você vê que o assalto acontecia de manhã à tarde, já estava preso. Você vê que assaltaram o desembargador, duas semanas depois foram presos. Você vê que a segurança vinha tendo momentos, assim, extremamente positivos, apesar de todas as dificuldades que o Brasil como um todo vive em relação a esse item de segurança. Mas aqui no Amazonas, a gente vinha tendo resultados positivos. O trabalho que nós estamos fazendo lá na fronteira, na triplice fronteira, com Tabatinka, Benjamin Atalaia, tem pedido que grande parte da droga possa chegar aqui e a droga está na razão de 63% de tudo que acontece na segurança pública, tem como pano de fundo a droga. Mas, de repente, nós fomos surpreendidos, por um final de semana, é diferente, com muitos homicídios. E, como foi diferente, nós também tomamos medidas e decisões, também é diferente. Criamos aí um grupo especial, que a gente chama de crise. Este grupo, que é composto pela Secretaria de Segurança, pela Secretaria de Inteligência, a Polícia Civil e a Polícia Militar e mais o Ministério Público, que vai apurar todas as ocorrências que aconteceram de sexta-feira à noite até ontem, para que a gente possa esclarecer de uma vez por todas esse momento que não foi normal na vida de nenhum de nós. Mas, a ordem do governador é que a apuração seja feita de forma rápida e também da forma mais dura, o mais possível, porque a sociedade amazonense precisa de uma resposta. A gente sabe que o senhor se reuniu com o secretário de Segurança, o delegado Sérgio Fontes. Qual foi o teor dessa reunião, governador, que o senhor pode trazer para a gente? O que o senhor acabou cobrando ali no que diz respeito a essas providências? Na verdade, eu precisava de relatórios concretos e verdadeiros, porque você viu que depois desses episódios, algumas informações começaram a vazar nas mídias sociais, algumas desencontradas, outras para colocar fogo ainda na fogueira. E eu primeiro queria saber das verdadeiras informações a respeito do fato. Havia informação de que aqueles bandidos que haviam assassinado o sargento já haviam sido presos, outras que não, etc. Então, foi uma reunião para o governador ter o conhecimento verdadeiro do que estava acontecendo. Depois que isso foi o que aconteceu, então, eu e mais eles tomamos a decisão de agir. E a ação foi essa que eu falei. Criamos um grupo, onde o Ministério Público veio também. E este grupo, então, vai avaliar todas as informações, porque nós temos várias imagens de câmeras de monitoramento, quer seja do CIOPES, quer seja de particulares. Hoje, a cidade de Manaus tem muitas câmeras de monitoramento do próprio CIOPES, em pontos estratégicos que poucas pessoas sabem onde é. E temos também várias pessoas, em particular, que têm suas próprias câmeras postadas em pontos também que lhe dê segurança. Então, isso tudo está sendo, essas imagens todas estão vindo para esse grupo, com mais as informações do serviço de inteligência que está colhendo em todos os pontos da cidade de Manaus, mais as outras informações internas que se tem, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e o próprio grupo especial que tem dentro da Secretaria de Segurança e mais a nossa inteligência, que todo mundo sabe que existe. Isso aí tudo vai formar um volume de informações para que esse grupo que foi criado possa, então, a partir daí, ele possa, então, formar o juízo de valor para chegar aos autores desse momento incomum que aconteceu na cidade de Manaus. A outra coisa, a outra providência que eu tomei é que você deve ter percebido que, de segunda-feira para cá, o contingente de veículos, de polícia na rua, nós praticamente duplicamos, para dar uma garantia à população da segurança, porque estava se criando uma sensação de insegurança muito incômoda para todo mundo, era muito natural. legal, então, nós temos hoje muitas pessoas da polícia apaisando dentro de ônibus, em parada de ônibus, em frente de banco, dentro de supermercado, dentro de local onde tem certa aglomeração, no centro da cidade, em todas as zonas da cidade, nós colocamos todo um aparato muito forte, muito parecido com aquele que nós colocamos em prática na Copa do Mundo, exatamente, para que as pessoas, ao ver tudo isso, saber de tudo isso, elas possam voltar a ter aquela sensação de segurança que, com certeza, tinham, porque eu tenho pesquisas, antes que acontecesse esse fato aí de inusitado, diferente, atípico, neste final de semana. O secretário deu um prazo para trazer essa resposta, governador? Na verdade, eu pedi o prazo o menor possível. Eu não posso dizer, faça isso amanhã, porque eu posso atrapalhar as investigações, mas a verdade é que todos nós, tanto o secretário, quanto todos os outros integrantes, inclusive o Ministério Público, nós estamos trabalhando no sentido de ter o prazo menor possível para a solução do problema. Interessante a gente falar ainda sobre segurança pública e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, porque a gente observou que circularam muitos trotes, muitas informações equivocadas, principalmente no âmbito das redes sociais, como que em uma tentativa de trazer terror e medo, para a população de Manaus. O senhor acha que isso foi uma tentativa proposital de desconstruir o sistema de segurança junto à população e diminuir o crédito que ele acabou tendo? Veja bem, Amaral, existem algumas coisas que elas não são propriedade de ninguém, elas pertencem a todo mundo. Por exemplo, a educação. A educação é um direito. Ninguém tem o direito de atrapalhar um jovem que queira construir a sua vida através da educação. O outro é a segurança. A segurança é uma coisa que ela não distingue pobre e rico, não distingue classe social, não distingue ninguém. Então, todos nós temos a obrigação de ter responsabilidades em relação à segurança. Então, quando você, num momento desse, você posta um vídeo e que ele é um vídeo que tem a tendência de tornar a situação pior possível, ela poderá se voltar amanhã contra ele próprio. Então, as pessoas que, nesse momento, fazem isso, na verdade, estão prestando um desserviço para a segurança pública, mas, no fundo, estão prestando um desserviço para si também. Então, como, por exemplo, o CIOPs, que você sabe que é aquela estrutura que nós temos, que recebe informações de todo canto. 60% de todos os telefonemas que o CIOPs recebe, o que a gente vai averiguar é um trote. Isso é muito ruim. A gente gasta tempo, gasta dinheiro, é um crime e não constrói nada. Então, as pessoas precisam entender que existe uma responsabilidade individual em relação aos serviços que são considerados inalienáveis para a pessoa humana. A educação é responsabilidade do governo e de todo mundo. Segurança pública é responsabilidade do governo e de todo mundo. Eu, todo mundo sabe, apesar da crise, tenho feito um esforço enorme para adotar a segurança pública das condições e os resultados vinham acontecendo de forma muito positiva. Nenhum Estado brasileiro, nesta crise, repôs toda a sua frota de veículos. Nós colocamos 700 novos veículos na segurança pública, exatamente numa demonstração do esforço que o nosso governo faz para dar à população amazonense, de um modo geral, essa tranquilidade de que a segurança pública está agindo. Então, aqueles que aproveitam esse momento para postar vídeo, fazer as coisas que não vêm a construir, isso não é bom. Mas, por outro lado, tem um lado bom nessa história toda. É que grande parte dos crimes que acontecem, eles são elucidados porque um cidadão ou uma cidadã pega um telefone de forma anônima e tem avisado à polícia. Então, tem esse outro lado, que deveria ser o lado que todos nós teríamos que utilizar. Em assim sendo, nós estaríamos contribuindo de forma decisiva para ajudar o governo a fazer a segurança pública. Então, se de um lado nós temos aqueles que desconstrói, que fazem esse tipo de brincadeira, de molecagem, que não leva a nada, de outro lado temos bons cidadãos e cidadãs que têm nos informado e que têm prestado um enorme serviço à população amazonense e eu agradeço por isso e peço que continue sendo assim. Fernando, ainda falando sobre este assunto, o senhor falou do trabalho que vem sendo realizado na região de fronteira e a gente entende que junto com a droga que acaba entrando os cartéis de narcotráfico que estão localizados na Colômbia e no Peru, também vêm as armas. E boa parte desses crimes registrados nesse fim de semana violento aqui na capital partiu de pessoas que utilizavam armas de uso exclusivo da polícia, o que acabou levantando uma possibilidade de policiais militares envolvidos num suposto grupo de extermínio. O senhor acredita nessa possibilidade? Veja bem, nós não estamos descartando nenhuma hipótese. O grupo que está trabalhando nisso aí, ele está trabalhando com várias hipóteses. Eu, como governador, eu não posso fazer conjecturas. Eu tenho que trabalhar em cima de informações que sejam factíveis, etc. As providências que eu poderia tomar, eu tomei. Agora, cabe a segurança pública naquele aparato todo que eu falei, juntamente com o Ministério Público, que vai dar as garantias de que os direitos inalienáveis das pessoas sejam mantidos. Eles agora, então, terão que apurar tudo isso aí. A verdade é que grande parte daqueles que foram vitimados, a bala que foi encontrada era de uma arma .40, que, teoricamente, é de uso exclusivo da segurança, no caso das polícias. E, então, o grupo vai esclarecer realmente se houve, se alguma dessas armas foram furtadas, enfim, tudo isso será esclarecido. Qualquer coisa que eu possa dizer agora seria intempestível, considerando que esse grupo foi constituído ontem e hoje, então, ele começou a agir. O senhor acredita, portanto, que não há nenhuma crise hoje no sistema de segurança? A partir desses casos? Veja bem, no sistema de segurança, crise não. Na verdade, o que aconteceu e que tem que servir de lição para todos nós, é que, de repente, isso nos pegou todos de surpresa. Inclusive, o próprio sistema, que estava naquele dia, tinha o policiamento na rua. Então, isso aí, com certeza, servirá de lição para que o modo desoperando das próprias polícias possam se adaptar para que, em acontecendo outro fato dessa natureza, ele possa estar presente para inibir, evitar e até fazer as prisões daqueles que praticaram esses atos. O senhor falou ainda relacionado à segurança, que pediu que fosse duplicado o número de viaturas nas ruas da cidade e, com isso, também surgiram operações, novas operações dentro do âmbito da capital para reduzir, de alguma forma, essa sensação de insegurança. O senhor acredita que isso já teve resultado? Teve. Tanto é que, de ontem para hoje, você viu que as coisas já acalmaram. E essas operações que eu acabei de falar, elas já vinham ocorrendo antes desse fato. Você viu que nós tínhamos tomado uma decisão de fazer operações pontuais nas várias zonas da cidade de Manaus, olhando, sobretudo, a questão do tráfico de drogas, porque se nós conseguirmos coibir isso aí, nós estaremos reduzindo em 63% em média as ocorrências que acontecem na cidade de Manaus e no resto do estado do Amazônia. Essas operações já vinham ocorrendo. O que aconteceu é que, em função desse fato, nós aumentamos o número de viaturas e o número de efetivo também para fazer uma cobertura de forma mais forte, tendo em vista os fatos que ocorreram, que redundaram nesses homicídios todos. Para a gente encerrar esse assunto, governador, eu hoje pela manhã escutava em um periódico, em um jornal, no rádio, e um jornalista falava o seguinte, que Manaus, nesse fim de semana, foi a cidade mais violenta do planeta. E ele afirmou e comparou, inclusive, a cidade de Manaus com cidades que a gente tem no Iraque, na Turquia e com a própria guerra que faz hoje o Estado Islâmico. E aí eu lembrei de alguns números que foram divulgados na época da Copa do Mundo, que colocavam a nossa cidade em 31º lugar no mapa da violência por conta dos homicídios. E nem de longe Manaus se aproxima de São Pedro e Sula, que fica em Honduras, que tem 187 homicídios para cada 100 mil habitantes. E, se tratando especificamente desse fim de semana, foi também observado, e eu fui exatamente fazer esse mapeamento, buscar essas informações, e não chega nem perto, né? Os números de homicídios de Manaus, como, por exemplo, os homicídios que aconteceram no Iraque e na Turquia, nesse fim de semana, que chegaram a 150 homicídios por conta dessa ação do Estado Islâmico. Ou seja, é uma maneira que a gente vê... E no momento em que as pessoas se dirigiam ao todo poderoso lá em cima, né? Exatamente. No momento de fé, no momento de renovação da fé daquele povo, aconteceu o fato dessa natureza que ceifaram milhares de vidas, né? Eu entendo que a Secretaria de Segurança e o seu governo precisam dar rapidamente uma resposta para a sociedade e o senhor já se pronunciou acerca disso. Agora, o senhor observa essas maneiras que se tem de manipular os fatos, como uma tentativa de desclassificação do seu governo, por uma oposição ou por um grupo político adversário? Veja bem, tem gente para tudo, né? Todos sabem, todos conhecem a minha natureza e sabem como é que eu me comporto. Eu sou um professor por essência, né? Então, como sou um professor, a vida toda, as minhas atitudes foram atitudes sadias, né? E eu estou fazendo um governo que todos conhecem, um governo aberto, livre, sem esconder nada, sem escamotear nada. Quando eu, em março, quando iniciei a conversação com os servidores públicos, que coloquei para os servidores públicos a situação que o Estado estava vivendo em função da crise nacional, você vê que todos os servidores tiveram a certeza de que eu estava ali fazendo a coisa correta? Porque pela primeira vez nós abrimos as vísceras do orçamento do Estado para que todos conhecessem. Ali estava aberto, ninguém nos escondia, nos escamoteia e nada. Bem, tem gente para tudo. Tem gente que utiliza desses momentos para isso. A grande verdade é a seguinte, o governo não é meu, o governo é do povo do Amazonas, né? E o governador não pode estar só, ele sempre tem, ele constrói com todo mundo. Se eu fizer um governo de boa construção com todo mundo junto, o Amazonas todo se beneficia desse governo. Agora, se algumas pessoas mal formadas ou mal intencionadas contribuem para que a gente não faça esse bom governo, se a gente vai ruim na segurança pública, a população é que sofre. Então, as pessoas que agem assim, com certeza não têm espírito público, não têm aquele alcance de que esse ato não me prejudica a mim próprio, não é? Prejudica um sistema que tem como objetivo fazer o bem, o bem para as pessoas. Portanto, eu sou daqueles que em nenhuma circunstância utilizaria de algo semelhante, porque eu sei que não prejudicaria um adversário meu. Iria prejudicar um terceiro de boa fé, que é o povo, que afinal de contas não tem nada a ver com isso, ao contrário, espera que cada um de nós cumpra o seu dever. Muito bem. Nós estamos conversando com o governador José Mello, governador do estado do Amazonas, que cedeu um tempo na sua agenda para estar com a gente hoje no Agora, o programa da comunidade, para falar dentre tantos temas sobre segurança pública. Nós começamos este bloco acertando acerca dos últimos fatos que têm relacionado a capital amazonense com o aumento da criminalidade, principalmente dos crimes de homicídio. O governador já se pronunciou acerca disso. Eu queria fazer o seguinte, governador. Eu queria fazer um rápido intervalo, enquanto a Marcia Lasmar traz uma dica para a gente tomar uma água e depois a gente volta falando sobre, principalmente, economia. Como é que anda a economia do estado? Como é que estão avançando os investimentos em infraestrutura? Para a gente fazer esse panorama e, principalmente, projetar como é que vai ser a governabilidade nesse segundo semestre. O que o senhor acha? Eu acho ótimo. Muito bem. Então, para você que está ligado com a gente, são 11 horas e 27 minutos. Está chegando aí Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial. E já já a gente volta com muito mais informação e comunidade. Joga para mim, Amaral, que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Quer ter mais diversão em casa por um preço que cabe no seu bolso? Então conheça o mais novo jeito de ter Sky. É o Sky pré-pago. Funciona assim. Por apenas 10 parcelas de R$ 39,90, mais o pagamento da taxa de habilitação da programação, você compra o equipamento que já vem com recarga de 24 meses de Sky, sem ter o compromisso de uma assinatura. São 48 canais com filmes, desenhos, notícias, séries, música e cultura que vão agradar toda a família. Com o Sky pré-pago, o equipamento é seu e você poderá fazer recarga de pacotes Sky quando quiser e poder. É parecido com as recargas de um celular. Gente, o Sky pré-pago tem a qualidade Sky com a economia que você sempre quis. Está esperando o quê? Ligue agora para 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. 3307-3951 e 3307-3952 são os números do agora. Você ainda interage pelo nosso WhatsApp depois do intervalo. Continuamos a entrevista especial com o governador José Mello aqui nos estúdios do Agora, falando da economia do Estado e dos investimentos para o segundo semestre. A gente vai e volta rapidinho. Até já!